Conheça a história da irmã Eugênia Veres Rojas, da Congregação dos Servos do Santíssimo Sacramento da Caridade, que vive na Colômbia. Deu a conhecer, pelas indicações da Virgem Maria, uma revelação que recebeu na quinta-feira, 9 de abril, quinta-feira santa de 2020. A irmã estava participando de uma Eucaristia quando chegou no momento do sacerdote para expor o Santíssimo Sacramento, depois recebeu a visão e a comunicação que duraram até o amanhecer de 10 de abril. Conheça todos os detalhes narrados pela própria irmã Maria Veres, que nos diz que este ano de 2020 ocorrerá o milagre da Virgem de Fátima, que ocorreu em 13 de outubro de 1917, onde 70 mil pessoas testemunharam o sol dançante de Fátima. Eugênia Veres Rojas Buenos dias, meu nome é irmã Maria Eugênia Veres Rojas, perteneço da Congregação Sierva do Santíssimo e da Caridade. Me atrevo a enviar este audio, em vista de que no dia de ayer, em uma elevação, que estávamos justamente celebrando o Jueves Santo, tivemos o privilegio de 7 irmãs, onde aconteceu algo que em meus 26 anos, que eu llevo como religiosa, me ha marcado muito. E creanme que não é questão de uma histeria, nem de uma paranoia, porque, bom, também tenho a dito de ser psicóloga. Então, desprendendo-me de todos esses argumentos humanos, quero compartilhar a vocês algo que, desde a tarde de ayer até a noite, sucedeu algo que eu quero narrar. E não o mando com a intenção de que me creem, porque, pois, não deve crer somente em Deus. Mas, sim, me obriga a fazer isto, porque foi algo muito hermoso e quero que o escutemos todos. E na tarde de ayer, o padre, pois, que celebrou a mesa, obviamente, um padre com muita unção espiritual, de esos padres poquitos que você encontra no mundo, e, estando, primeiramente, já no santo, eu me arrodillo delante de Jesus. Em esse momento foi questão, para mim, já que o analiso, foram de segundos, não de minutos, mas se me fez como se fosse muitos minutos em esta elevação. Que passou no momento quando o padre levanta a hostia, que, inmediatamente, é como se fosse uma visão, não de milhares, mas de milhões de ángeles, como quando um ve o universo, e ve o universo cheio de uma estera, mas quando você mirar essa estera, não é uma estera únicamente brilhante, mas muitos, muitos milhões de ángeles que estão ali, e, de pronto, se abre para a terra, ou seja, e a vierte, ou seja, como quando um abre uma lave e se vierte em cima de algo, que cubre totalmente, era uma luz, que uma pessoa me perguntava como era essa luz, essa luz, eu poderia dizer, era entre azulada e blanca, mais blanca que azul, que cubria totalmente o mundo. Seguidamente, já estava, pois, na mesma elevação, o padre volta e baixa a hostia, e aí é onde Jesus, onde o mesmo, perdão, o mesmo Deus, sopla o mundo, e como, já depois de que passou este evento, me acordou do Génesis, o sopla como quando, no Génesis, acontece que Jesus lhe dá o alimento de vida, e, então, me chama a atenção porque o sopla forte, e, depois, aparece Maria, e Maria aparece no momento, já não da hostia, mas do cálice. No cálice, também é muito característico porque o padre levanta o cálice, e imediatamente vejo a Maria, que coge o mundo e o põe no coração dela, e, assim como quando uma mamãe coge um filho e o põe no pecho. Foi uma experiência hermosa. Se terminou a Eucaristia, e minhas irmãs, somos sete, as seis se foram, e eu duré uma hora só aí, porque deixamos o Santíssimo só, e eu disse, Senhor, mas por que se foram? E eu estou aqui, e me disse, não, 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 deixá-las, te necessito neste momento, te necessito. Então, me arrodilhei, todo o tempo estive arrodilhada, orando muito, e eu acho que esta foi a resposta a muitos dias, que quando começou a pandemia eu lhe disse, Senhor, quem vai trazer a cura ao mundo? Quem será China, será Alemanha, será Estados Unidos, será aqui em Colômbia? E a resposta foi ayer, porque a senti como resposta. Seguidamente, minhas companheiras e irmãs subieron a la capilla, onde estábamos reunidas com o Santíssimo, já depois de uma hora, então, depois quadramos para realizar o Santo Rosário, e depois começamos com a adoração ao Santíssimo, fizemos a hora santa, e depois de tudo isto, já nos quedamos até as 10 da noite, seguimos em muita oração, e para os que estão escutando este audio, não sou uma pessoa, digamos, que seja espiritual e que se mantenga mandando cadenas de oração, ou audios de este tipo, na verdade, e com toda sinceridade, digo, não, não sou realmente a religiosa, tão espiritual como parece, não sei por que me sucedeu isto ayer, e se lhe perguntou, eu disse, Senhor, se há tanta gente, tão santa, há tantos grupos, como tan espirituales, onde são dia e noite orando, por que a mim? Por que me passou isto a mim? Se não sou, diretamente, a mais confiável, então, a resposta foi, é porque eu te necessito assim, então, depois me retirou do dormitorio, e segui em oração, puse ali, uma hora santa, dirigida a que estavam fazendo, obviamente, já la habían feito, mas volví a repetirla, depois fiz o do aprendimento de Jesus, uma reflexão, e continuo em muita oração, quando de repente, aparece algo que, a mim, lhes conto, nesse momento, estou como quando, amanecida, porque hice muchísima oração, e lhes conto que lloré muchísimo, muito, muito, porque, estando no dormitorio, na oração, depois, como que essa inspiração, volviu e disse, vai voltar a acontecer, o do ano 1917, e lhes, lhes, lhes assegura, com toda a minha alma, a todos que, queiram ouvir este audio, um, não se sabe todas, obviamente, lhes digo, eu não sou a mais perfeita, para mandarles este audio, e eu disse, 1917, 1917, mas o que aconteceu esse ano? E eu disse, mas o que aconteceu? Então, que tive que fazer? Recorri ao buscador e comecei a olhar quando... Mas antes disso, quero dizer outra coisa mais. Então, depois dizem, vai passar como em 1917 e a gente se vai dispersar e muitos vão ver que este momento vai ser muito mais forte porque Jesus está enojado por tudo o que está fazendo a humanidade porque quando se presente isso de 1917 meu coração imaculado triunfará e eu, Deus meu, o que é? Então, aí sim, fui ao buscador e a sorpresa quando vejo que... e leo que no ano de 1917 nada mais e nada menos que a manifestação da Virgem de Fátima aos três pastorcitos, me puse a ler tudo isso e depois disse... em meio de minha confusão e minha coisa eu disse, mas quem foi a que disse que por fim triunfará meu coração de Jesus? seria Lourdes, seria Guadalupe e eu disse, quem? quando me fui outra vez ao buscador em imagens e disse, por fim, meu coração imaculado triunfará e a sorpresa tão enorme que justamente é a Virgem de Fátima então, eu lhe disse novamente e aí foi onde eu lhe disse a Maria Maria, mas que é isto? ou seja, por que? por que esse emprego em que faça isto? então, eu vi um silencio e lhe conto que esse silencio foi entre 12 da noite e 1 da manhã sim, um silencio e de muitas lágrimas e eu lhe muito, muito, muito porque aí dizia novamente em 1917 o sol dançou e no princípio a gente não creu então, Maria disse vai haver gente que não vai querer não vai querer este evento e eu lhe disse mas Maria, quando vai acontecer isso? e não houve uma fecha concreta o do coronavírus o que está acontecendo neste momento não há uma referência que tenha dito nada simplesmente está entre julho e octubre mas há uma coisa que me chama a atenção e é que me diz trata de que muita gente o escute mas que maneje isto com prudência porque o inimigo vai contra-atacar e o que necessito é que todas as famílias todas as pessoas tenham um rosário na mão uma camândula que a tenham no bolsinho na cartera no bolso que está aí aí sempre que não não deixe na cama nem em um clavo ou em nenhuma parte sempre as levarão puesta porque esse será um grande signo que terão que usar todos todos os que por fim creem porque meu coração inmaculado triunfará depois quero desculpou se interrompiu suas labores cotidianas. Um abraço à distância e agora mais que nunca, precisamos orar porque a Virgem a verdade o pediu. Pronto, meu coração inmaculado triunfará.